Rir, 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 eu quero ouvir, cantar comigo assim, assim ó, vou caçar mais de um milho, eu quero ouvir, mais alto, Eu quero, eu quero acordar, só vocês, fiquei sabendo, tenho tal de pepeu, que canta rap bem melhor do que eu, em matérias de combate vamos combater, agora espero só você aparecer, Eu estou pintando, estou chegando agora, se a guerra não termina, junho, não vou embora, só quero ver se você não desafina, me levando no rap, quatro nomes de menina, levando no rap, quatro nomes de menina, levando no rap, quatro nomes de menina, Ruiz Carolina, Bete, Josefina, acabei de lidar Quatro nomes de meninas Ruiz Carolina, Bete, Josefina, acabei de lidar Ruiz! De novo! Ruiz Carolina, Bete, Josefina, acabei de lidar Quatro nomes de meninas Ruiz Carolina, Bete, Josefina, acabei de lidar Agora continuo nesse som que vou levar É de dar água na boca de vontade de dançar 1, 2, 3, 4, 5 mil É jogada, ensaiada, tudo coisa de rotina Se você não tá ligado, por favor, dispara a tina Me dê sua resposta com saia divina Se não souber levar oito nomes de menina Se não souber levar oito nomes de menina Se não souber levar oito nomes de menina Cute Carolina, mete Josefina Marcela e veste, rosa e Regina Cute Carolina, mete Josefina Marcela e veste, rosa e Regina Cute Carolina, mete Josefina Marcela e veste, rosa e Regina Cute Carolina, mete Josefina Marcela e veste, rosa e Regina Muito bem, você até que não é mal Esse rap em conjunto tá ficando legal E dona Eita, pode fazer sujeira Só tem alguma coisa que preciso entender De onde, de que lado, você veio aparecer Sem deixar vestígio, endereço, telefone Se não falha a memória, já Eu não lembro o seu nome Meu nome é Bill, sou Bill para você Sempre estive ao seu lado, só você que não me vê Se somos um, eu só quero saber Se me acompanha no Bob E que agora eu vou fazer The award I won't be down the street And the view of all Lady and veste, come on, have a fit I try to fit it down Ain't deterring, ain't babbo Just created in everywhere I won't be,وي de carolina, mete Josefina Geral faz barulho pra pepeu E digam rooo, e digam rooo Pepeu, pepeu Só, 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 só quero ver se você não desafina Me levanto no rap, quatro nomes de menina Quatro é muito fácil, vou mudar a sua sina Quero ver você levar oito nomes de menina Vem pra! O P de Josefina, Marcela e Vete Rosa e Regina, o de Carolina E vai! O P de Josefina, Marcela e Vete Rosa e Regina, o P de Carolina Vete Josefina, Marcela e Vete Rosa e Regina E nem o P de pato, o P de pinta é diferente O P que pinta na palavra da feite O P de passo, o P de pinga, de foco e P de paus O P que pinta as cores no forão Parando por aqui, pensando muito mais Por tempo de tudo, pode se ligar, rapaz Pau, pai, Vete, pode se preocupar Por isso que vejo em poder te ajudar Portanto, pune para não te pegar O papo louco que pode querer te pregar P de boca, P de puma, P de ponto, P de peu O P de puma, P de pia e o P de peu Valeu, galera Aí